O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, composto pelo presidente Joaquim de Castro, pelos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna e Iranide Carvalho Jr. e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim, analisou o processo das pautas nº 116 e 119 nesta quarta-feira, 23 de agosto. O advogado Sérgio Siqueira fez a única sustentação oral da tarde em processo de Goiânia. A sessão foi transmitida pelo YouTube e pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.